Música 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 Família, daqui fala o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado De Bombô Esmolied Paulo de Almeida Denuncia a interferência De Laborinho Na atuação da polícia Do MPDA Novos óculos já Por graça, Campos Tudo isso e muito mais Para você acompanhar aqui Agora no canal A TV que chega até você A TV que não bajula você E a família Segundo escreve aqui o site Correio daqui anda Correio daqui anda não Com a Munda News É isto mesmo Paulo de Almeida Denuncia a interferência Do Laborinho Na atuação da polícia Do MPDA Agora já O homem já está com novos óculos Já Saiu, lesioneraram Agora já vem o público criticar Está entendendo família? É basicamente isso Esse é o país que nós temos Esse é o MPDA que nós temos Está entendendo? É o partido de perseguições É o partido que é Olha aqui Está entendendo? Agora porque lesioneraram Primeiro fala a boi de Deus Lesioneram Mete a boi de Deus E tudo mais Oereva nas conversas deles E agora está Vindo ao público Denunciar Bombomolho Está entendendo família? Antes de entrarmos aqui na matéria Quero pedir para você Internauta Vá atualizar O seu registro eleitoral Está família? Vá atualizar mesmo O seu registro eleitoral Esse aqui é a prova Do que eu tenho pregado aqui muito J privado foi atualizar O seu registro eleitoral Está aqui como vocês podem ler Está entendendo? Vão atualizar o seu registro eleitoral Por quê? Porque só assim teremos alternância no país Só assim conseguiremos Como é que fala? Votar em Alberto Costa Júnior Para presidente E a Belchivucu Para vice-presidente Vá atualizar O seu registro eleitoral Está entendendo? O MPDA não está fazendo essa campanha Está entendendo? A TPA As TBs podres Estão preocupados mais Em sujar a imagem De Alberto Costa Júnior Da oposição Do que incentivar propriamente O cidadão angolano A se registrar Está entendendo? Eu, J privado É quem estou a fazer isso Vá atualizar o seu registro eleitoral Eu fiz o seu registro eleitoral Para quê? Para em 2022 Está entendendo? Fazer o meu exercício De cidadania Está entendendo? Ah, mas J privado Por que temos que votar Em Alberto Costa Júnior E a Belchivucu Para presidente E vice-presidente É porque são os homens que nós confiamos É o nome E o Ou melhor É o nome que nós conhecemos É o presidente E o vice-presidente Que nós queremos Para governar esse país Não há mais outra pessoa Está entendendo? Por isso que são os nomes Que nós conhecemos Então vá adquirir O seu registro eleitoral Faça como J privado Está entendendo? Adquirira O seu registro eleitoral Ok, família? Vocês querem contato Com o J privado É só irem na descrição do vídeo Têm os contatos para isso Ou melhor Têm no meu Instagram Já conseguiu um telefone bom Já estou a mexer meu Instagram Já estou a conversar com todo mundo Vocês querem anunciar Denunciar Fechar parceria Com o nosso canal É só vocês irem na descrição do vídeo Também Têm os contatos para isso Então sem mais blá 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 Sem mais longas Vamos aqui para a notícia E a família Segundo escreve aqui o site Com a Manda News É isto mesmo Se bombou esmolhe De Paulo de Almeida Denuncia a interferência Do ministro do interior De nome Laborinho Na atuação da polícia Do MPLA Olha O comissário-geral Paulo de Almeida Antigo comandante-geral Da polícia do MPLA Pediu desculpa Ao povo angolano Pelos eventuais excessos Cometidos pela polícia Durante o seu mandato E disse que Saí do cargo Com os sentimentos De dever cumprido Entretanto Durante a cerimônia De passagem de pastas Denunciou Algumas interferências Do ministro do interior Na atuação da polícia Do MPLA Olha aqui Paulo de Almeida Como que não leva Desaforo para casa Aproveitou a cerimônia De passagem de pastas Ao novo comandante-geral Da polícia do MPLA Ao Leonardo Carlos Para dirigir mensagens Indiretas A Eugênio Laborinho Deixando evidente Que no seu comando Havia interferência Do ministério do interior Na atuação do comando-geral Da polícia do MPLA Que segundo O comandante Cessante Desse órgãos castranse A lei angolana Define claramente As balizas Para a atuação Destes dois órgãos De defesa E segurança Os políticos Devem ser gestores E responsáveis Pela conduta da política Está a entender? Não podem ser julgadores Porque O seu ângulo de visão Torna-se equilibrado E às vezes Tendencioso O hábito de fiscalizar Orientar A organização E disciplina Do jogo Impede responsabilidade Definir o trabalho Da polícia do MPLA Compete ao ministro Ou melhor Ao comandante-geral Fui sempre verdadeiro Nas obrigações E na colaboração Fui o bom servidor A polícia do MPLA Nem sempre respeitou O lugar E o papel E a dignidade Do Ministério do Interior Cumpri todas as orientações E determinações Emanadas Fui um grande auxiliar Seu Na condução E materialização Das políticas Inerentes Do exercício Da segurança Pública Afirmou Sublinhando Que sempre assumiu Bem o seu papel No comando da polícia Do MPLA Desculpas ao povo Angulano Pelos excessos Que houve na corporação Do seu mandato No ato O antigo comandante-geral Da polícia Do MPLA Aproveitou E pediu desculpa Ao povo angulano Pelos possíveis excessos Cometidos Pela corporação Durante a gestão Mas adverte Que sempre quis fazer Cumprir-se a lei Tudo que começa Termina Começou por dizer Paulo de Almeida Acrescentando que Em algum momento Fui mal entendido Por querer cumprir E respeitar a lei Frisando os agentes Subchefes E oficiais da polícia Do MPLA Que trabalharam consigo Durante o seu mandato Disse Paulo de Almeida Pedimos desculpas Pelos excessos Que eventualmente Possam surgir Ao longo da nossa ação Operacional Pedimos desculpas Elos Danos criados A pessoas E a bens Não somos perfeitos Nem sequer Oniponentes Mas cumprimos O nosso papel Com convicção Com os meios Do nosso dispor Declarou O quadro sênior Da polícia angulana De referir que O comissário-chefe Paulo Gaspar De Almeida Foi nomeado Em 2018 Pelo presidente Da república João Lourenço Ao cargo de comandante Geral da polícia Do MPLA Em substituição De Alfredo Eduardo Manuel Mingas O panda Exonerado A seu pedido Após ser envolvido Num acidente de aviação Que culminou Com a morte De dois cidadãos Fonte Correio Ou melhor Camunda News Agora O livro Postadios Escreve aqui Por intermédio Do graça Campos O Paulo de Almeida Já está com Novos óculos Está entendendo Já Aliviado Das pesadas E exigentes Responsabilidades Inerente Ao cargo De comandante Geral Da polícia Do MPLA Paulo de Almeida Tem de procurar Com maior Brevidade Possível O melhor Afetomologistas Existente A face da terra Como sempre O presidente Da república Não deu Qualquer cavaco Para a demissão De Paulo de Almeida Como sempre O presidente Da república Lidou Com a demissão Do comandante Geral Da polícia Do MPLA Como se fosse Um assunto De interesse Reservado A uns poucos Mas apesar Da ausência De qualquer explicação Oficial De um exercício De missão Em que o presidente João Lourenço É o destacado Campeão mundial Não é de todo Irrazoável Estabelecer um link Entre a decisão Presidencial E a visão De Paulo de Almeida Como se sabe Usualmente Agora demitido Comandante Geral da polícia Socorre-se De óculos Para enxergar melhor E ele pode ter sido Demitido Por não ter conseguido Capturar Em tempo Celere Os autores Preferencial Ou obrigatoriamente Membros da UNITA Da imprensões digitais Que o presidente Da república Assegurou Serem indeléveis Na mensagem Que dirigiu A nação Por ocasião Dos acontecimentos Do dia 10 de janeiro Que designou Como um verdadeiro Ato de terror O presidente João Lourenço Assegurou Que as impressões digitais Deixadas na cena Do crime Pelos autores Das façanhas São bem visíveis E facilmente Reconhecíveis Como é de todo conhecimento Da opinião pública Nacional E internacional Até segunda-feira Até segunda-feira Dia 17 Data da sua demissão O Paulo de Almeida Ainda Não tinha chegado Aos donos Das impressões digitais Que o presidente Da república Garantiu Serem bem visíveis E facilmente reconhecíveis Da decisão presidencial Mas para ele Por isso Ele veio a público Pedir desculpa Por isso Veio a público Pedir perdão Mas já está privado Não está bom Pedir perdão Mano Esse perdão Foi obrigado Está entendendo? É basicamente isso Eu não sei se foi ele mesmo Se foi obrigado Mas No meu ponto de vista Ele foi obrigado Por quê? Porque agora Ele Irá andar com o pessoal Irá andar com os seres humanos Irá andar Com o povo Na verdade Me desculpem Irá andar com o povo E nisso Como ele agora está com medo Tem que pedir desculpa É basicamente isso Esse senhor bem arrogante Vai me pedir desculpa Mano Não me entra Está entendendo? Não entra na minha cabeça Ok? E a família O vídeo de hoje foi esse Se vocês curtiram Sabem o que fazer Se inscrevam no canal Ativem as notificações Partilhem o vídeo Comentem Porque isso é uma notícia Vocês não sabiam Então saber a partir de nós Então em notícia A nossa campanha Para prender a família de Santos Para prender a família A família de Lua continua Os nossos contatos Para parceria Divulgação E denúncia Estão na descrição Dos nossos vídeos Que nem as vossas opiniões Que é muito importante Até o próximo vídeo MS TV A TV que chega de você A TV que não vai julgar você Mano A TV que chega de você